Hey Siri, Fernando Var Yes Oi mocinha Oi mocinhas, tudo bom? Mocinhas, pro vídeo de hoje Eu vim fazer uma partida Com o Danilo Que eu já to mesmo, tipo, há muito tempo pra fazer isso E já to atrasada Vocês já vão saber o que eu vou fazer Eu vou encher o quarto dele com copos Gué de copos por aqui Com água no chão Vocês já sabem como é que é essa partida Eu to atrasada, tava distraída no computador Ele foi ao ginásio Provavelmente já deve estar quase a chegar Mas vai ser muito difícil filmar a reação dele Porque eu não sei a que horas ele vai entrar Ele não avisa, ele não liga E se eu ligar pra perguntar vai ser uma confusão Então eu vou já começar Por tirar o tapete, né? Não quero azar na minha vida Isso vai dar trabalho Jesus, e ainda nem comecei Então, a ideia é Pôr vários copos pelo quarto Eu acho que comprei poucos copos Agora pode ver bem Mas a ideia é encher vários copos Acho que aqui não vou usar Vou colocar uma aqui nessa parte da entrada Que não vai precisar E aí tenho que fazer isso muito, muito rápido Eu acho que é dia só pra comprar esses copos Então deixem aí, tipo, uns 100 likes Para me devolver 10 euros Os copos não foram 10 euros Mas eu quero 10 euros Então vamos mudar tudo Darcio Eu não vou conseguir fazer isso sozinha It's the dream É, mas eu não vou conseguir É, é, é 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 Ainda tem muito espaço Mas o tempo não permite Intentar mais Então vai ser assim mesmo Pensei que me apanharam Essa é a situação básica do quarto Tem bem poucos E estão muito espalhados Mas epá, já dá Estou muito cansada Nem todos estão cheios Se vocês quiserem uma melhor partida Deixem aí embaixo Eu estou cansada E agora eu não sei como esperar o Danilo Onde esperar o Danilo Mas eu vou tentar afirmar a reação dele Tá bem? Vem Siri Turn off the line Então foi isso Agora é só esperar o Danilo Vou fechar bem a porta Jesus amado Vamos matar Eu vou ligar pra ele Eu sei que ele não vai dizer Mas vou tentar Tá bem? Ele vai responder Não me dei satisfações Da minha vida Irmã Onde que estás? Nada Quero te pedir uma cena Não vais demorar Boa? Não sei Não quero Tá bom Deixa eu estar Vou pedir a Dérsia Vou pedir a Dérsia Ele vai comprar um mango Comida O que? E achou? Então ele ainda vai demorar Eu vou pro quarto Mas tenho que estar bem atenta Pra ver o momento que ele vai chegar E é isso Agora é só esperar Depois de tanto tempo Ele chegou Agora é só pra esperar Que ele passe Pra entrar pro quarto Mas estão até aquelas brincadeiras Tu espera 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 Boa E aí Eu esperei muito Que já estou quarta Não Eu vou ter que esperar Ele entrar pro quarto Mas ok Estou perdendo Perdendo Meu Deus do céu Ai Que brincadeira Tossa Oh Miriam Que brincadeira Ei Siri Turn on the lights Mas Miriam Isso tem água Isso tem água Não muda no campo, não muda no campo. Quando manda um copo e dá água no chão? Fica só, não estou. Fica bom, irmão. Não, olha. Irmão? Tu tá fazendo a minha paciência. Aqui. Não, limpa a sua mão, por favor. Danilo, não, eu não me mandei pegar isso. Mas eu entro no meu quarto. Entro no meu quarto. Se eu assaltar, eu já entro no quarto, salto pra cama, faço o som mental. Tá mais puro, não vi nada disso, ó. Eu, a princípio, pensei que fosse só copos. Afinal, tem água dentro dos copos. Vê como é que o chão já tá todo molhado. Eu abri por acaso, eu vi assim um reflexo. Pensei que fosse, sei lá, da janela ou o quê. Porra. Minha gente não tem pedaço, tu é cada rio de fogo. Ai, meu Deus. Vem pra isso. Eu? Ah, eu tô ao cinema. Porra que fez isso. Como é que vai ser o peraí? Eu vou mesmo assim que não tô. Vai ficar horrível. Ah, tá, moleque. A gente tá fazendo bem. Agora diz pra deixar um like. Não deixem like porque isso só vai incentivar a fazer tipo de coisa. Diz, deixem like, subscrevam o canal. Não, não, não. Diz! Não quer, mira, para... Então o vídeo não vai acabar. Mira, para com isso, por favor. Diz rápido. Não deixem like. Hum, subscrevam. Porque ela vai continuar a fazer tipo de porcaria aí. Subscrevam o canal. Como é que é? Compartilhem. Diz! Mira, está aqui, oh! É Deus, Totó! Minha luta enviada.